Que prazer que eu tenho em mostrar e falar pra você da Galícia Planejados. Tudo bom, Domingos? Tudo bom. Bom, a Galícia Planejados é uma empresa 100% familiar, há mais de 40 anos no mercado e ó, aqui é fábrica, tá? É uma marcenaria fabricante. Eles fabricam tudo que vai ser instalado na sua casa ou no seu escritório. Bom, primeiro, nós estamos aí batendo as portas de 2019. Primeiro, a Galícia hoje tem um recado especial pra você de agradecimento, desejando boas festas, mas eu quero passar um recado pra você. Estamos entrando em 2019, tá aí, gente, ano novo, vida nova e deixa os receios pra depois, tá? Sem medo de ser feliz, afinal de contas, temos aí um novo governo pela frente e todo mundo tem que aproveitar as oportunidades. E elas estão aqui na Galícia Planejados pra que você possa planejar a sua casa inteira do modo que você sempre sonhou e eles vão fabricar pra você, aproveitando todos os espaços. Certo, Domingos? Perfeitamente, tudo isso e mais um pouco. O que eu digo é que eu quero agradecer aos meus clientes por ter nos prestigiado esse ano de 2018 e que nessa passagem, nessas festas, nessa passagem de ano, tudo de bom e do melhor que possa ter, que aconteça com eles. E que o ano que vem não esqueçam da gente. E lembrando sempre que aqui nessa empresa a gente não fala em crise, a gente trabalha. Perfeito, falou tudo, é isso mesmo. E aqui não existe crise não, tá, gente? Então o importante é que você venha, sente com os profissionais, conversa, fala qual o projeto que você quer e desenvolva. Deixa a sua casa toda planejada. Afinal de contas, você tá negociando direto com quem fabrica. Perfeito. Qual é o endereço aqui? Júlio Conceição 161. Telefone qual é? 3233 4322. Feliz 2019. E a sua casa nova. Aqui com a Galícia Planejados. E a sua casa nova.